Oi pessoal do sexto ano, aqui é Igor Renato, professor de espanhol. Espero que todos estejam bem. Hoje é a nossa aula de espanhol sobre os falsos cognatos, certo? O que seriam os falsos cognatos? Seriam palavras que têm a grafia ou a pronúncia semelhante ao do português, igualmente com o espanhol, certo? Aqui no quadro tem alguns exemplos de falsos cognatos em espanhol. Está aqui do lado. Basso, oficina, tajer, apedido. E aqui do lado está o seu significado em português. Basso lembra o vaso na nossa língua, português. Na tradução para o português seria copo, aquilo que a gente usa para beber água, certo? Oficina, em espanhol, não é a oficina onde a gente ajeita automóvel, e sim o escritório na nossa língua. A palavra tajer, em espanhol, não seria aquilo que a gente usa para comer, certo? E sim a oficina onde conserta automóveis. E apedido não seria aquele apelido que a gente põe em um amigo ou em alguém que a gente conhece, e sim seria nosso sobrenome. No meu caso seria Renato Araújo Batista Silva. Como meu nome é Igor Renato, o apelido seria o sobrenome, quando fala apedido em espanhol. Isso aqui foram alguns exemplos, certo? Mais detalhes a gente tem na nossa aula.